Quando cheguei no clube, me deu um abraço e aí falou, seja bem-vindo, você vai ser meu sucessor. Ele falou. E aqui tem todo o meu apoio e aí essas palavras ficam marcadas. Para mim também era um desafio muito grande poder chegar a suplantar a ele também, por tudo o que ele fez no Fluminense. Era difícil, sabíamos que ia ser... Claro, o Fred. Tu viu o Fred jogar antes, cara? Sim, sim, claro. Puta! Que fera! E faz muito gol. Mas eu apostei por isso, a chegar ao Fluminense e jogamos juntos. Eu acho que é um cara assim também que... que o jogador como que ele gosta de apoiar, gosta de falar muito dentro do campo. Ele é um líder, né? Ele parece. Ele sempre está ali, sempre com essas palavras justas para... Ajudando e o apoio. Então acho que para mim foi muito importante, sabe? Porque chegava num clube que não conhecia ninguém e ele chega o primeiro e me dá um abraço. Ele foi o primeiro a te receber. Sim, sim. Então acho que para mim isso ficou marcado. E nada, e depois se formou uma linda amistade, fizemos uma linda relação. E acho que um cara assim especial e sensacional para... não só para mim, mas para muitos torcedores do Fluminense. O que eu sinto, eu não sou torcedor do Fluminense, assim. Mas eu sinto que se tu ganhar Libertadores, não sei se tu não vai ficar mal com o Fred, hein? Não... Eu não quero criar uma rivalidade com o diretor, né? Hoje ele é teu chefe, né? Não, sim, sim. Isso aí. Isso aí está trabalhando no clube. Está trabalhando no clube. Sim, sim. Não quero causar isso aí, mas... Não, não. Está tudo bem. Não tem problema com ninguém. Mas... obviamente que quando eu estiver aqui eu quero brigar por tudo, sabe? Está certo. E eu acho que ele... e eu tenho certeza que o Fred quer a mesma coisa. Sim, com certeza. Com certeza. Mas para mim não é quem é melhor, quem ganha mais, quem ganha menos. É isso que não se trata disso. Se trata de ser uma boa pessoa, de poder deixar tudo o que você sabe dentro do campo pelo clube que você está trabalhando. Fala galera. E aí? Se o Kano ganhar a Libertadores, ele será tão ídolo quanto o Fred? Diz aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!